E fala galera do Youtube, Lipão na área, sejam bem vindos a mais um vídeo E hoje galera, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui Com nada mais, nada menos do que Call of Duty Ghosts Eu quase que falei Black Ops 2, mas não, é Call of Duty Ghosts Galera, é meu primeiro multiplayer Lembrando que tá ao vivo esse bagulho aqui Ao vivo que eu tô falando e jogando ao mesmo tempo, tá ligado? E galera, o bagulho aqui tá insano Eu vou sentar a lenha nesse vídeo aqui, galera Eu vou falar tudo o que tenho que falar nessa porra, porque Opa, pega a maletinha aqui, Lipão Uh, filha da puta, matei você, Lazarento Porque é o seguinte, galera, por que tem insano essa porra? Opa, foge aqui, Lipão, foge, recarrega aqui Porque tá, galera, porque tá foda jogar Call of Duty Ghosts, galera Foi mudado muito, galera Opa, filha da puta Tipo, foi mudado, tipo, bastante Em comparação ao Black Ops 2, ao moderno Alphard 3, ao MW 2 Porque assim, antigamente, galera, os jogos A física deles era diferente, tipo, pra você morrer O teu oponente lá tinha que te encher na porrada, meu amigo Tinha que, tipo, te dar 10 tiros, assim, pra você conseguir morrer Hoje não, galera, hoje com apenas um hit Você já tá no chão E isso acaba dificultando bastante Aí a gente quer o jogador noob Filha da Kenga Lazarento, brilhado do caralho E o que que acontece? Hoje você tem que estudar muitos mapas Pra você conseguir ter uma boa parte Tipo, você... Ai, tinha uma ali em cima Que eu tô ligado Você precisa estudar muitos mapas Pra você conseguir se dar bem no game Saber da onde, bem certinho Onde que tá vindo o respawn Do seu amigo E... E o que que acontece? O respawn nesse jogo tá lixo, galera Tá simplesmente lixo Eu não vou falar muito do respawn Nesse vídeo Porque eu pretendo fazer um vídeo, galera Sentando a lenha pra caralho Do respawn Porque tá foda, galera Olha um cara com a Serturgan lá em cima Vagabundo, Lazarento Que tá foda, galera Tipo, tem muita coisa Pra produtora do COD melhorar No game, galera Tem muita coisa mesmo Muita, muita, muita coisa mesmo E agora aqui eu tô 4 barra 6 Lembrando que você tem que... Eu vou fazer vídeos de dicas também do COD É... Lembrando, né? Que é foda você gravar e falar ao mesmo tempo Opa, opa Olha lá Serturgan lá em cima Olha lá, baixei um lá Baixa a guarda ainda Ah, tinha um ali em cima Que eu tô ligado, meu amigo Aff, um assist Opa, opa Olha o cara com a C4 lá Ah, Lazarento Mas é uma Kenga Filho de Kenga mesmo E é o seguinte É... Esse vídeo aqui Meu primeiro multiplayer Então vocês vão ver Opa, o cara jogou uma bombinha ali Safado Seu breucudo Aí, ó Consegui Só que vai vir o cãozinho Vai vir o cãozinho Que eu tô ligado Esse cãozinho é filho da puta Cãozinho é filho do Macenga mesmo, cara Vai se fuder Tipo, cãozinho é foda pra caralho E tipo Você tem que Você tem que sair mirando Tá ligado Você Cada lugarzinho que você Tem Que ele está pecudo ali, galera É o seguinte Eles ficam do lado da Serturgan Aí é muito foda Você conseguir uma boa colocação Aqui no game Eu tô 6 barra 9, cara Tá meio lixo o bagulho Mas tô aprendendo Eu joguei aqui Eu tô nível Opa, tô ranking nível Sei lá Eu achei mesmo a porra É 9, né Se eu não tô enganado É a 9 Eu joguei algumas partidas Pra mim dar uma treinada, né Ali era apenas um E... E é isso daí, gurizada Vamos ver aqui Que eu consigo matar alguém Vamos ver Vamos dar uma espiadinha Dar uma agachadinha aqui Dar uma camperada total Porque camper No quad ghosts aqui, galera Tá muito lixo também É uma palhaçada total Que estão fazendo com a gente Esses campers Filha de uma puta Tá ligado? Que é filha de uma puta mesmo Falo, galera Vou sentar lenha Joga direito essa porra, cara Camper Filha da puta Você também ali, ó Tipo, é muito camper, cara Dá até vergonha, cara Dá vergonha de ser De você ser um velho jogador de código Porque você Tá acostumado com o negócio Vem um negócio novo Acaba fudendo com a tua vida Ó, isso que é foda, cara Cara, dá dois hits E você já tá no chão Né? Vamos aqui Dar uma averiguada, gurizada Opa, tô mirando Vai vir o cãozinho Filha da puta Vai vir o cãozinho Filha da puta Ah, caralho Olha só, gurizada Opa, double kill Subiu de rank Novo Opa Aí Lembrando, gurizada Que eu não tenho muito o que falar pra vocês Só a precinha aí A minha belíssima gameplay Olha só, galera Nosso time ficou em último Mas tá aí, ó Isso que é foda, galera Então aí um vídeo aí De primeiras impressões Pra vocês verem Como que foi Aí minha jogatina No Black Ops Que é Black Ops, cara Call of Duty Ghosts Aí, galera Fiquei em primeiro lugar 13 barra 19 Foi mais ou menos Mais ou menos Mas espero que vocês tenham gostado Se gostou dessa partida, galera De dar um joinha Adicionar esse vídeo aos favoritos E até o próximo vídeo, galera Um abraço De lhe põe no fundo do seu coração Tchau Fui